Olá meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje venho responder às perguntas que vocês fizeram no meu Instagram e se vocês ainda não me seguem por lá, o meu nome é Helena Coelho com 13 ós no fim eu queria interagir de alguma forma com vocês e tive a ideia de vos propor fazerem perguntas para me ajudarem a satisfazer-vos de algumas curiosidades portanto eu vou abrir aqui algumas perguntas e vamos lá ver quais é que são as vossas curiosidades bora lá! A Diana White Carvalho começa logo assim grande em média quanto ganhas por mês? Compreendo que vocês têm esta curiosidade porque eu também teria no vosso lugar mas no meu trabalho não há uma coisa como sei lá eu sou farmacêutico, trabalho, não sei aonde, então ganho X sou bancário, então o intervalo dos ordenados dos bancários vai de X a X ou porque é uma empresa ou porque é o legislado no meu caso, como eu sou trabalhadora independente e neste caso, neste novo trabalho esta nova profissão que é criador de conteúdos, youtuber, etc eu ganho tanto aquilo que eu trabalho por isso se eu trabalhar mais, ganho mais se eu começar a ser um flop e a ter menos contratos com marcas a gravar menos vídeos para o YouTube, a ter menos publicidades pagas obviamente ganharei menos portanto mesmo que eu quisesse responder eu não sei dizer quanto ganho por mês porque aquilo que eu ganhei este mês é diferente daquilo que eu ganhei no mês passado felizmente as minhas economias estão boas neste momento recomendam-se mas espero que se mantenham assim por muito tempo por sinal que estou com muito trabalho a Fabiana Santos pergunta preocupa-te a dimensão de seguidores que tens e a forma como os influencias? preocupa a forma como os influencio? a questão da dimensão dos seguidores que eu tenho da quantidade de seguidores que eu tenho não me preocupa, mas sim deixa-me feliz obviamente e com objetivos de chegar cada vez mais longe porque no meu trabalho o facto de ter muitos seguidores não tem a ver com o erro não tem a ver com eu sentir-me popular tem a ver sim que eu preciso desse número de seguidores para me manter ativa digamos assim preciso de vocês para me manter ativa no meu trabalho então quanto mais pessoas eu tiver mais responsável eu me sinto pela forma como eu falo aquilo que eu faço aquilo que eu vos influencio sem dúvida nenhuma eu sei que tanto eu como as pessoas fazem a mesma coisa que eu faço temos influência em decisões que vocês tomam tal como outras pessoas têm comigo tanto decisões como compras como estilo de vida como formas de pensar nós realmente acabamos por influenciar por termos tanta gente a seguir e por isso eu tenho de ter ao máximo de cuidado em tentar influenciar em coisas boas nem sempre conseguirei mas é algo que eu penso é algo que eu tento fazer a mulata underscore diz dicas de como manter essa sua confiança autoestima e força de vontade partilhe comigo olhem eu não saio muito bem responder esta pergunta porque não há uma coisa que eu siga não há uma receita a seguir sem dúvida nenhuma aquilo que eu sempre fui habituada desde pequenina é que fui criada para ser autoconfiante que eu sou capaz de que posso precisar de lutar um bocadinho mais mas que vou conseguir tentarmos manter um olhar positivo seja sobre nós mesmos e sobre o mundo obviamente já nos vai ajudar a ver-me-nos de uma forma melhor e obviamente depois fazermos coisas que nos fazem amar-me-nos mais para mim o que me faz gostar mais de mim é sentir-me produtiva sentir que estou a ter a alimentação correta a fazer exercício físico porque obviamente gosto de manter a minha aparência de uma certa forma e isso também me faz sentir autoconfiante o facto de eu sentir que estou em constante progresso também me faz sentir autoconfiante na parte da inteligência também vai deparar também à produtividade eu senti que sou a ser mais empreendedora então eu fazer coisas de que me orgulho fazem com que eu me sinta mais autoconfiante e que realmente acredite mais em mim Ana C. Magalhães pergunta descontos, R.E. segurança social como geres ao ser independente? Recipes verdes? eu resolvi responder esta pergunta porque também eu sei que é uma coisa que eu no vosso lugar também teria essa dúvida eu sou uma trabalhadora como qualquer um de vocês um acréscimo de que eu pago absolutamente todas as minhas contas por ser independente portanto, eu não dependo de um patrão que me vai pagar a minha segurança social o meu IRS não, portanto, sou tudo eu que sou a minha empresa eu já trabalhei em Recipes Verdes sim porque só compensa abrir empresa a partir de um certo valor que se fatura entretanto, abri empresa sou funcionária da minha própria empresa portanto, eu faço descontos na social pago IRS pago o IVA por falar nisso hoje foi dia de pagar o IVA e dói e tem tudo mas há uma coisa que vocês também têm num emprego considerado normal como um vulgar a Diana Inês pergunta se eu voltaria a viver em Viseu como a minha mãe costuma dizer eu espero que isso não aconteça e que não seja necessário porque seria um mau sinal não que eu tenha alguma coisa contra voltar a viver em Viseu portanto, neste momento eu viver em Lisboa significa que eu tenho trabalho que eu estou com uma relação estável ao ponto de estar a viver com o Paulo que eu tenha a minha vida financeiramente bem para poder viver sozinha e se um dia eu tiver que voltar para Viseu de repente aquilo que me lembro que me posso fazer voltar é eu ficar doente eu ficar sem trabalho eu não tenho dinheiro para pagar uma casa por motivo de doença dos meus pais que também espero nunca acontecer ou seja se eu voltar para Viseu eu não associo essa volta a uma volta por minha vontade e todos os motivos que eu vejo para eu voltar são negativos então eu espero que isso não aconteça a Margarida Luz pergunta tenho uma curiosidade quantas marcas és patrocinada ou é sigilo contar isso? não é sigilo contar mas eu sinceramente de repente eu não sei quantas marcas é que me patrocinam há muitas marcas que ficam comigo um ano inteiro temos um projeto juntos um contrato juntos de um ano inteiro ou às vezes até de mais tempo outras marcas que é que nós chamamos as parcerias one shot que pagam um post pagam um vídeo não são contratos a longo prazo mas assim de repente vou dizer só algumas que eu me lembro agora que estão comigo a longo prazo então Clinique a NYX a Candice Bernice a Sephora a Intimissimi a Calcedonia a Celulase bem e pronto e agora de repente de repente não estou a lembrar de mais nenhuma mas estou a tentar dizer muito rápido estas são aquelas que vocês vão ver ao longo do ano inteiro porque são marcas que estão comigo mesmo todo o ano as outras vão aparecendo de vez em quando e eu sei que me está a falhar mais alguma mas eu já me vou lembrar Catarina Rocha diz viagens para breve grande beijinho muitas viagens para breve então a próxima viagem vai ser já para a semana e vou para a América depois vou para a Itália depois volto para a América e portanto América eu não disse se é norte se é centro se é sul fiquem atentos ao meu Instagram e lê na Coelho com 3 aves no fim que eu vou contar tudo e aqui no YouTube também vou deixar um vídeo e explicar tudo o que é que eu vou lá fazer Rita Mendes o que é que está a ser mais difícil de lidar neste desafio 100% saudável? nada de mais a única coisa que me está a desafiar um bocadinho mais é que realmente estou com muitas viagens obviamente manter uma rotina fora da rotina é complicado então eu vou ter que ir para outros países tentar manter a rotina que mantenho cá então obviamente sair da minha rotina do estar em casa trabalhar e ir para o ginásio comer obviamente me complica esta parte do 100% saudável mas até agora estou a conseguir e acredito que vai conseguir Carla Sofia Pereira consegues fazer algo sem que penses isto teria um ótimo conteúdo? consigo houve uma altura que não conseguia porque realmente se nós quisermos criadores de conteúdo se quisermos estamos a trabalhar todo o dia porque tudo dá para conteúdo hoje em dia eu já consigo separar bem as coisas e obrigo-me a ter esses momentos offline porque acho que é desses momentos também que nós conseguimos criar a nossa vida criar as nossas relações afetivas amizade familiares então acho que é muito muito importante saber distinguir o que é que teria um bom conteúdo mas que não vai ser um bom conteúdo Adrei pergunta quantas horas treinas por dia? eu quando treino treino uma hora por dia uma hora uma hora é pouco mas não treino todos os dias tento treinar umas 4 vezes por semana e uma hora por dia essência materna pergunta vocês não discutem durante os treinos eu e o Paulo? não assim que eu entro no ginásio o Paulo é o meu PT e é respeitado como qualquer outro profissional da área dele portanto ali eu faço o que ele manda o que ele aconselha porque é um profissional a ele e acabou quais são os últimos batons nude que compraste? então eu disse-vos isto ontem lá no meu Instagram eu tinha uns batons da Nascente Beverly Hills da Kat Von D e da o da Beauty que eram pequenininhos tipo travel size e eu estava a utilizar imensos últimos tempos sempre que eu utilizava vocês elogiavam e eu sentia muito bem com eles então ontem comprei grandalhões então o da Nascente Beverly Hills é a cor crush o da Kat Von D é a cor Ludwig e o da Uda Beauty é a cor bombshell anotem porque estes são mesmo tipo os meus favoritos dos últimos tempos M. Sofia Campos como é ser Helena Coelho? olha sabem que muita gente me pergunta isso e eu obviamente não entendo muito bem a pergunta porque para mim eu sou a Lenita eu não sou a Helena Coelho eu não vejo isso dessa forma eu não me sinto da forma como algumas pessoas me veem portanto para mim ainda é estranho e vai continuar a ser vocês acharem que eu sou uma pessoa inatingível que eu sou uma pessoa que vocês só veem para lá do ecrã então é diferente eu percebo isso mas para mim eu sou a Lenita do Sátam e que dá sempre a dizer e que faz disto vida porque gosta e que é divertida e leve e gosta de ver a vida com os olhos de forma positiva pronto basicamente é isso ser Helena Coelho é fácil talvez seria mais fácil ser a Helena Jolie não faço ideia mas sou Helena Coelho é assim a vida não faço ideia então olha espero que vocês tenham gostado deste vídeo muito obrigada pelas vossas perguntas obrigada mesmo também por terem assistido a este vídeo mantenham-se atentos que vão sair novos vídeos e eu vou explicar o que é que eu vou fazer nos próximos tempos subscrevam o canal um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau vocês acreditam que existiam centenas de perguntas para serem respondidas e eu tentei responder a menos porque achei que o vídeo ia ficar super longo que eu nunca mais me calo e estou sempre a falar e agora vai que o vídeo tem 9 minutos eu não posso pôr um vídeo com 9 minutos como vocês sabem os meus vídeos têm que ter no mínimo 10 portanto eu podia ter respondido a muito mais perguntas portanto aqui trabalha-se com verdade eu quero o vídeo com 10 minutos o vídeo não tem eu venho aqui encher a churice vocês são meus amigos e vocês vão me ajudar não é verdade aquilo que eu vos posso dizer agora é para subscreverem o canal porque é uma coisa realmente muito importante estamos nos 203 mil já desde 1997 portanto bora lá subscrever o canal para ver se eu chego aqui aos 250 mil vai agora é a meta eu vou esperar aqui os 10 segundos que vocês subscrevam o canal está bem? então vá vá também já está quase também espera só mais um bocadinho mas a sério se o inscrevam lá é muito importante para mim a sério já está? já está? já está? agora eu não sei se estou à espera do já está que vocês já subscreveram já está já tenho 10 minutos de vídeo ah mais uma novidade vocês quando veem aqui as publicidades não têm que vê-las podem saltá-las estejam à vontade não têm que fazer esforço só para ajudar aqui a Elanita diz que já está com 10 minutos beijinhos tchau tchau